Olá, esse vídeo não é sobre estruturas em si, mas sim como que eu apresento uma estrutura para um cliente que não é engenheiro, certo? Então eu tenho um galpão e tudo mais, depois pode ter modificado projetos e tudo mais, mas esse aqui é o projeto base, ok? Vai ser uma tesoura por cima do pilar, apesar de não ser o ideal é o que o cliente pediu, ok? Eu tenho os pilares aqui e eu preciso desenhar essa estrutura no SketchUp ou no 3D para ele, ok? Então o que eu vou fazer? Primeiro, estou com o SketchUp aberto, eu vou usar câmera paralela e aqui do lado eu vou escolher um desenho padrão, né? Pode ser aqui Shaded, tá? Por que o Shaded? Porque ele é mais fácil de trabalhar, ok? Bom, o meu galpão eu sei que é 30x60, correto? Então eu vou desenhar aqui, ó, um triângulo de 30x60. Vou dar um offset de 0,05, de 5 metros no caso aqui, ó, só para desenhar também que eu tenho terreno no entorno, ok? Então esse é o meu galpão base, ok? Vou puxar um metro aqui para cá e vou gerar um grupo do terreno, ok? E esse grupo pode me ajudar bastante depois. Bom, dedito isso aqui, qual que é o tamanho do pilar? Nesse caso, o meu fabricante tem um pilar de 30x45. Vou vir aqui, eu vou desenhar um pilar de 45x30, né? Sempre no eixo forte e fraco aqui, ó. Desço o pilar, quem sabe, vou puxar um metro para baixo só para entender o desenho e depois pode ser outra coisa, tá? E a altura desse galpão, no caso aqui, eu posso cortar tranquilamente, mas esse galpão aqui tem uma altura de 7 metros, ok? Então eu vou vir aqui e subir 7 metros, beleza? Gero um componente, ok? Vou colar aqui, ó, eu vou colocar o quê? Asfalto concreto, né? Escolher um concreto aqui, beleza? Então tá aqui, ó, o meu pilar já concreto. Posso também colocar já o solo como coisa, colocar um landscape aqui, ó. E eu posso colocar, quem sabe, só um landscape genérico aqui, só para entender que é uma situação aqui. Digamos que interno seja concreto, então eu vou colocar aqui, ó, asfalto concrete. Tá, vou pegar aqui, ó, concreto aqui, diferente se possível para não ficar a mesma coisa, beleza? Copiamos aqui, temos o nosso pilar base, ok? Digamos o pilar base aqui, ó, eu vou jogar lá do outro lado do galpão, do outro lado aqui, ó, outra quina, está aqui o meu outro pilar, certo? Bom, eu tenho que desenhar uma tesoura, eu não sei quais são os perfis ainda, mas na verdade isso nem importa para mim, porque eu não vou desenhar o perfil, vou desenhar só um triliçado, ok? Então vou pegar aqui, ó, 15 metros, ok? Porque eu ponho de 30, também está de 15, certo? Vou colocar, sei lá, a tesoura, até posso contar a altura dela aqui, tá? Mas essa tesoura aqui, ó, ela tem uma altura de desenhar, pelo arquitetônico aqui, ó, 2,36. Não é a melhor altura, isso aqui vai complicar bastante depois para executar, porque não vai caber no caminhão, tá? Mas sei que pode ser só um desenho com arquiteto e pediu, depois eu posso modificar e conversar com o cliente, ok? E aqui na ponta, essa triliça tem uma altura de 50 centímetros, ok? Então, está aqui minha triliça com base 50, morre lá em 2,36, beleza? Copiamos aqui, está aqui minha tesoura base. O que eu vou fazer agora? Eu preciso desenhar o triliçado certinho, não, isso aqui é só para entender que é uma tesoura. O que eu faço? Vou puxar basicamente aqui, ó, 8 linhas, tá? Então, isso aqui vai quebrar, depende do caso, se for uma tesoura muito pequena, pode ser menos, tá? Mas com base você pode trabalhar assim, ó, tá? Ah, mas a triliça não é eficiente se trabalhar com esse triliçado que você está desenhando, Gilberto. Sem problemas, o cliente nem vai se importar com o formato triliçado, só para ele representar e conseguir ver o tamanho da obra, ok? Então, desenho o triliçado, quem sabe aqui na ponta, né? Só aqui eu vou desenhar o triliçado certinho para determinar que tem dois montantes ali no pilar, né? Não seria necessário, mas desenho aqui, tá? Se der essa coisa aqui que a câmera fica desaparecendo, vai em perspectiva, reduz zoom, volta para o paralelo, beleza? Então, agora eu só apago essa parte aqui, ó, e eu tenho a minha triliça desenhada, tá? Tem vários outros métodos de desenhar uma triliça, tá? Eu, o primeiro de trabalho aqui é um desenho simples, vou gerar um componente também, tá? Esse desenho gerar componente, ele vai me ajudar bastante depois. Copio isso aqui, colo aqui do lado, nesse lado do pilar. Por quê? Porque agora eu vou puxar linhas aqui, ó, e ele vai naturalmente preencher a minha triliça, ok? Então a minha triliça nos bans aqui vai ficar preenchida, ok? Vai ficar só as diagonais aqui, ó, mas a interna vai ficar preenchida. Beleza? Então tá aqui a minha triliça base. Copio ela aqui, espelho ela aqui, e isso aqui vai permitir quem sabe até colocar uma cor, tá? Depende do caso aí, o arquiteto quer falar, não. Essa triliça vai ser pintada de verde, porque o, sei lá, ele é palmeirista, vamos lá. Vou pegar aqui, posso pegar aqui cor, né? Enquanto eu selecionar um verde aqui, ó, beleza? Coloquei aqui a minha triliça, vai ser verde, beleza? Desenhei a minha triliça verde. Bom, entendido isso aqui, o que eu vou fazer? Selecionando tudo isso aqui, ó, e gera componente também, ok? Gero meu componente aqui, tá aqui, digamos, minha triliça base. Eu venho aqui por baixo, posso até copiar aqui, ó, tá? O que vai acontecer? Bom, eu sei que são pórticos a cada 6 metros, então o que vai acontecer? Copiar de 30, o primeiro é 5,85, e depois é tudo 6. Eu posso copiar aqui por baixo, a cada 6 metros eu lanço um pórtico, ok? 6 metros aqui, 6 metros aqui, e vou copiando 2, quem sabe agora, já tenho 2 aqui. Jogo, opa, jogo 6 metros na horizontal aqui, beleza? Copio aqui, copio aqui, mais um, copio aqui com o control, né? Jogo mais 6 metros pra frente. Ok, a gente tá terminando o galpão aqui quase, tá? Quem sabe vai ter mais um último aqui, ó, mais esse aqui, que é 6 metros, e daí o último vai ficar bem aqui na ponta, certo? Então tá aqui nos pórticos base. O que eu vou fazer agora? Eu vou selecionar isso aqui, ó, e fazer eles únicos, ok? Por quê? Porque esse pórtico aqui, ele não vai ser igual aos outros. Inclusive, esse aqui, ó, eu vou espelhar ele no eixo verde. Por quê? Porque daí, o que que vai acontecer aqui, ó? Se eu pegar esse pórtico aqui, ó, e jogar ele pra dentro, ó, os dois vão pra dentro junto, beleza? Tá, então o que eu vou fazer agora? Vim aqui, copio o meu pilar padrão, certo? Giro ele, beleza? Tá? Qual que é o tamanho do portão? Meu cliente me pediu um portão, nesse caso aqui, ó, de 10 metros livre. Então, 10 metros e 30. O que que eu vou fazer? Basicamente, eu vim aqui, ó, copiei o meu pilar, beleza? Vou copiar ele aqui, ó, e vou colocar ele bem nesse eixo aqui, beleza? Eu vou descer ele o mesmo metro lá, certo? E eu vou jogar ele 5 metros pra dentro, vai dar uns 10 metros, tá? Eu vou copiar isso aqui novamente, beleza? Ancoro por aqui, ok? E jogo mais 5 metros pro lado, tá? Aqui vive um problema. Por quê? Porque eu recebi esse projeto de um arquiteto, tá? Arquiteto não entende de estruturas, geralmente. Tá? E esse aqui, claramente, não entende. Por quê? Porque o pilar de oitão não tá alinhado ao montante da trilha. Isso não tá ligando com nenhum montante. Ele tá meio que batendo no banzo. Isso aqui vai piorar muito a minha estrutura, ok? Até copiar isso aqui, desculpe. Copiar isso aqui novamente. Vou jogar isso aqui bem na... Vou jogar dentro aqui do pórtico já. Por quê? Porque jogando aqui, lá do outro lado, vai estar lá também. Ok? Desço 1 metro aqui, beleza? Então tá lá, ó, do outro lado, mesma coisa. Tá? O que mais que eu posso fazer? Uma coisa que eu não cheguei a desenhar, mas é interessante, seria o quê? Seria que esse pilar aqui, eu posso subir ele mais. Até que eu poderia vir aqui, ó, gerar um grupo único aqui. Beleza? Quem sabe eu pego essa parte aqui, ó. Tá? E o meu pilar vai ter uma platibanda. Tá? Digamos que eu vou fazer uma platibanda aqui, ó. Seria interessante. Quem sabe ele subir ali, porque eu consigo ligar ele com algum banzo, uma coisa assim, ó. Posso, quem sabe, detalhar um pilar assim. Tá? Inclusive, aqui eu posso fazer o quê? Posso jogar, quem sabe, mais aqui 0,5, né? E esse aqui, ó. Esse aqui, esse aqui, eu também faço únicos, ok? E eu volto ele, volto para encaixar só no banzo. Ele vai, não só até encontrar na terça do caso, né? Mas tá aqui, ó. Tá aqui o meu pilar descendo até, subindo até o banzo, ok? Próxima situação. Eu tenho que desenhar o meu fechamento lateral, ok? Vai ter fechamento dos oitões, certo? Até que altura? Da altura vai ser aqui, ó. Daqui até aqui. A gente tem uma altura de 2,65, beleza? Então, o que eu vou fazer? Primeira coisa, então. Essa prancha básica aqui, ó. Eu posso copiar isso aqui. Vim para fora. Colo. Offset aqui. Vamos desenhar com 0,15. O portão. Ah, mas não é 0,15. Isso aqui não é uma questão. Não vai ser crítico estruturalmente, beleza? Tá? Se eu estudei tudo isso aqui, ó. Eu vou gerar um componente novamente, que vai ser meu muro. Não é a ele. Vai ser meu muro. Eu vim aqui, ó. Puxo uma linha para cá, certo? Para cortar esse muro. Essa parte aqui não vai existir, né? Que onde tem portão, eu não posso subir um muro. Porque senão fica difícil para entrar com um caminhão. Ok? Vim do outro lado aqui. Mesma coisa. Posso até, quem sabe, puxar um retângulo aqui para cortar essa região aqui. Pego daqui. Venho até aqui, ó. Beleza. Seleciono essa região aqui. Foi. Tá? Vou subir meu muro. Quem sabe eu vou subir 2,75. Tá? Vou até jogar isso aqui um pouquinho para cá. Para ele não ficar aparecendo aqui dentro do muro. Aqui, mesma coisa. 2,75. Tá? Vou jogar isso aqui um pouco para cá. Para ele não ficar aparecendo no ponto do pilar. Ok? E já está aqui detalhado o meu muro. Tá? Uma coisa que a gente pode fazer também. Só para ele não ficar aparecendo na face aqui do pilar. Porque ele vai ficar aparecendo sem a face. Joga ele 2 sentidos para dentro. Teoricamente. Isso aqui vai ser, na prática, vai ser faceado com o pilar. Mas esse corpo aqui, ele não ficaria perfeito dessa maneira. Então, posso jogar 2 sentidos para dentro. E aí, fica só o pilar ali aparecendo. Não vai ficar essa coisa ali feia. Como se o muro passasse por dentro do pilar. Isso aqui não acontece, né? Então, beleza aqui. 0,02 em tudo. Beleza. 0,02. Ok. Agora, essa parte aqui não vai ser de concreto. Isso aqui vai ser um muro de alvenaria. Então, um brick, né? Vou escolher aqui, ó. Pode ser um alvenaria assim, ó. Aqui, ó. Beleza? Tá? Está aqui. Beleza. Ah, não ficou na escala muito boa. Na verdade, nem esse tipo de bloco. Era o bloco assim, ó. Beleza? Coloquei meus blocos aqui. Eu posso trabalhar com esse aqui, ó. Só mudar a escala, vai parecer que é bloco igual. Vou colocar a escala de 2 aqui, ó. 2 aqui, ó. Ou, quem sabe, colocar até 4 metros aqui, ó. Opa! Vem que é bem parecido com o muro de blocos já, né? Apesar de não ser exatamente a vantagem de imunções corretas. Dá para ver de longe que é um muro de blocos. Ok? Próxima situação. Eu tenho que desenhar a minha telha, ok? E, nesse caso aqui, eu tenho, basicamente, onde tem o portão, eu recorto. Então, o que eu vou fazer? Primeira coisa. Eu vou vir aqui, ó. Eu vou desenhar só a face da minha telha. Então, eu vou pegar aqui, quem sabe, a 2 metros e 65, né? Para ter um pequeno traspasso com o muro. Não que seja essencial isso aqui, ó. Tá? Mas eu vou desenhar o meu oitão primeiro, tá? Desenho meu oitão, venho até aqui. Venho até aqui. Venho até aqui. Venho até aqui. Eu tenho que descer 2 metros e meio. Então, daqui até aqui dá 7 metros e meio. Então, eu tenho que descer 5, ok? Subo aqui. Venho até aqui, né? Porque eu vou ter o portão especial aqui. Beleza. Desenho aqui. Desenho aqui. Certo? Está aqui o meu desenho base, ok? Vou gerar um componente disso aqui, ó. E eu vou extrudar isso aqui 10 centímetros, ok? Por quê? Porque a telha realmente fica por fora, ok? Então, a telha ficou por fora. O que eu vou fazer também? Copio isso aqui, ó. E lá do outro lado vai ser igual. Ok? Então, lá do outro lado tem que ser igual, não tem conceito diferente. Então, eu vou vir aqui, ó. E colo também desse lado o mesmo telha, tá? O que eu vou fazer agora também para colocar também a fechinha lateral? 0,1 para cá. Venho aqui também. Coloco 0,1 para cá. Ah, mas nenhuma telha tem 10 centímetros. Não importa. Eu não estou fazendo um desenho final, né? Só um desenho para eu conseguir ver, beleza? Tá? Depois, claro, deveria ter desenhado a terça, mas de repente a terça não é desenhada porque ela é uma peça bem pequena e não é crítica para o entendimento. Ele sabe que vai ter uma terça, ok? Então, eu joguei aqui também, ok? E viemos do outro lado aqui, puxamos uma linha aqui e jogamos lá até o outro lado também. Então, jogamos daqui até lá do outro lado e está todo o meu fechamento lateral aqui, ok? Então, só pego aqui, vou colocar o quê? Tem que fechar com telha, né? Deixe-me fechar com telha. Eu vim aqui e selecionar roofing, roofing telha, né? Coloquei aqui. Ah, mas aqui está fechamento vermelho. Não vai ser, vai ser cinza, beleza? Rock green, red green bloom. Colocar quem sabe 160 aqui. 160 aqui e 160 aqui, beleza? Tá, ficou uma telha 60. Ah, eu quero colocar mais claro. 200, 200 e 200, ok? Está aqui minha telha. Ah, não dá para ver muito de longe. Coloca aqui 2 metros, beleza? Uma coisa que eu também faço é colocar um pouquinho transparente para a gente conseguir ver um pouco já por dentro do galpão, ok? Agora, o que mais que eu tenho? Tenho que desenhar meu telhado, ok? Então, o telhado vai ser daqui até aqui, né? Eu vou desenhar basicamente a mesma coisa que eu fiz com a telha, né? Só vou desenhar aqui agora como o telhado, ensinei em parte de cima, tá? Porque eu tenho que colocar beiral e tudo mais, eu posso fazer depois, certo? Puxei aqui, puxei aqui, puxei até aqui. Não vai dar nada por enquanto, mas aí quando eu puxar uma linha daqui até aqui, ó, vai aparecer meu telhado, beleza? De um lado apareceu, de um lado não. Talvez eu não tenha desenhado alguma coisa em cima. Volto aqui, tá? Novamente. Só puxo as linhas novamente e agora vai aparecer. Peraí, aqui não apareceu ainda. Esquece, esquece. Puxar uma linha daqui até aqui. Provavelmente aqui eu acabei não desenhando, beleza? Agora foi. Então, o que eu vou fazer? Estruda novamente 10 sentidos para cá. Estruda novamente 10 sentidos para cá. Aqui eu vou ficar como se fosse a linha da comeira, não é problema. E estruda, quem sabe, o beiral. Ah, o beiral vai ser, sei lá, 60 para frente e para trás, para os lados e 50 para frente. Pode ser, ok? Tem que analisar isso aqui tudo mais depois no projeto final. Mas isso aqui por enquanto não é um projeto, isso é só um desenho base para o meu cliente ver, tá? Então eu joguei para cá, joguei para cá. Jogo para cá também, a mesma coisa aqui. Jogo 50 sentidos para cá e jogo para cá também 50 sentidos, beleza? Peguei isso aqui, beleza? Seleciono tudo isso aqui novamente, ok? Gera um, isso aqui na verdade, esse elemento você pode gerar grupo, mas eu prefiro trabalhar sempre com componente, porque depois se eu precisar, eu consigo modificar. Colo ele aqui, certo? E está aqui o meu galpão base. Vou desenhar os portões também, para o meu cliente ficar mais feliz e eu vou desenhar os portões. Então eu vim aqui, ó, desenhar aqui, sabe, o portão vai ter 5 por 0,10, tá? 0,10 aqui, está aqui o meu portão, meu portão vai ter 6 metros de altura, tá? Então eu preciso dizer, 7 metros de altura porque o galpão tem 7 metros, ok? Voltou novamente isso aqui, perspectiva, reduzo o zoom, paralelo, ok? O paralelo fica muito mais fácil desenhar. Sobe 1 metro, beleza? Gerei aqui um componente do meu portão por enquanto. Eu vou vir aqui e vou colar, vai ficar a mesma coisa. Então o que eu faço? Nesse caso aqui, quando é um portão específico, eu volto aqui, colo o roof novamente e eu coloco, quem sabe, uma coisa diferente, quem sabe, eu coloco... Aqui eu coloco o portão, quem sabe, mais acidentado, se for um portão de telhas também, ok? Vai ficar visível a diferença. Outra coisa que eu sei que eu preciso não estar desenhado aqui, ó, eu posso copiar aqui, desenhar por fora, é o quê? Eu sei que vou ter que ter um trilho aqui em cima. Ah, mas o trilho vai ser o perfil U, digamos, o perfil U enriquecido. Sem problema, eu vou desenhar aqui só um quadrado para desenhar aqui o trilho, ok? O meu trilho vai ter que vir pelo menos 5 aqui, ó, tá? Eu vou desenhar ele com 15 de altura, só para determinar que é um trilho aqui, ó, beleza? E ele tem que ir pelo menos mais 5 metros para o lado para chegar lá no outro pilar, ok? Mais 5 metros para cá, beleza? Agrupei aqui e aqui eu vou colocar, quem sabe, que é metálico, tá? Eu posso pegar, inclusive, a cor que eu já tenho aqui, ó, que é essa mesma cor verde. Posso desenhar a mesma cor verde da tesoura, beleza? O que aconteceu aqui, ó? Agora, como eu gerei grupos, olha lá dentro, ó, tá lá no meu portão, certo? Copiamos aqui, na verdade eu posso até fazer o seguinte, entro nesse pórtico aqui, eu sei que vai ser igual ao do outro lado, jogo aqui, ó, joguei aqui, beleza? Copio ele aqui, inverto ele no eixo vermelho, componente red, aí, beleza? Ah, red foi aqui, vou colar ele também aqui do lado, e tá aqui a dizer no meu portão. Geralmente o que eu faço é o seguinte, ó, imagino que tem o portão na frente dos fundos, claro, né, mas jogo isso aqui, ó, quem sabe, 2 metros para cada lado para desenhar que é o portão aqui, beleza? Então tá aqui o meu desenho base do galpão, tá? Mas isso aqui não tá apresentável ainda, isso aqui é uma coisa que, para a gente não consegue ver, mas para o cliente é interessante mais algumas coisas, como, por exemplo, vou colocar as cotas, as cotas são extremamente, não são necessárias para entender o projeto. Na verdade eu posso até cotar por trás, porque eu consigo ver ela por cima, lá atrás, ó. Então eu posso cotar aqui, ó, beleza? Não ficou certinho aqui, talvez eu tenha cotado alguma posição incorreta, posso ter cotado no muro sem querer, ok? Vim aqui, cotei aqui, ó, verifica, tá? Então tá aqui, ó, 30 metros, beleza? Vim aqui do outro lado, mesma coisa, coto aqui, coto aqui, ó, e eu desenho aqui, eu sei que aqui, ó, tem 60 metros, ah, não, peguei no muro sem querer, tá? Sem problema, isso aqui é normal, dá, cotar de novo aqui, ou até dá para clicar duas vezes ali e dizer que é 60, não é problema também, tá? Não vai ser uma coisa visivelmente diferente, ok? Beleza, tá aqui, ó, 60 metros, tá? Próxima coisa que eu tenho que cotar é a altura. Então eu venho aqui, venho por dentro aqui, ó, posso cotar aqui dentro da tesoura e puxo para fora, tá aqui 7 metros, tá? Novamente, câmera, perspectiva, reduzi o zoom aqui, se está dando esse problema, tá? Essa cota não fica bonita, já vou dizer na cara, não fica bonita, por quê? Porque ela está... Ela está em uma cota muito fina, que é difícil de ver no desenho. Então, eu vou aqui em Model Info, beleza, Dimensions, não vou usar o Taroma, eu vou usar, quem sabe, um Verdana, tá? Um Verdana fica mais interessante, colocar um Verdana itálico negrito aqui, ó, colocar até uma cota maior, quem sabe, e atualizar. Quem sabe não colocar uma seta fechada, posso colocar uma seta reta, aí é um detalhe, tá? Coloquei aqui, ó, Update. Tá, e também vou colocar, quem sabe, a cota em vermelho, né? Beleza, pode ser, sem problemas, tá? Está aqui cotado, já, com a cota em vermelho. Ok, a cota está ok, mas ainda tem um problema, que é o quê? Isso aqui não está em uma coisa muito invisível, então vou fazer o quê, ó? Eu vou vir aqui, ó, e escolher um outro modelo, não vou usar esse Default aqui, agora eu posso pegar um Style Builder aqui, ó, quem sabe, ou pegar uma sorte de Style, geralmente trabalha assim, ó, coloco um assim, tá? Câmera, perspectiva, só as linhas ficaram meio grossas, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em Mix, beleza, vou pegar aqui o Style Builder, aqui, ó, e colocar os Edges mais finos aqui, ó, dá para ver que agora a minha trícia é verde, tá? E o Background, posso colocar uma coisa assim, tá? Até o Watermark, assim, ó, fica bem mais interessante, fica uma fachada bem mais interessante, ok? Dá para visualizar bem isso que está acontecendo, ok? E por final, eu coloco um corte aqui, ó, tá? Na altura, aproximadamente, para um galpão, pode colocar dois metros aqui, tranquilamente, ok? Então, está aqui, ó, eu quero desenhar mais alto, quero desenhar três metros, sem problemas, daí já dá para ver um pouco da telha também, ok? Então, está aqui o corte do meu galpão. O que é que eu vou fazer agora, tá? De geralmente, o que eu trabalho? Eu trabalho especificamente com o OBS, que eu estou gravando agora, tá? Mas, eu baixo o OBS aqui, ó, daí eu tiro a minha cara aqui por enquanto, tá? Eu faço uma cena nova aqui, que vai tirar a minha cara, e eu coloco uma cena onde só, basicamente, eu ficaria invisível, tá? Agora, se eu tirar, eu não consigo fazer isso, tá? Mas o que eu faço? Daí eu faço um 3D pela estrutura, ok? Eu demonstro a estrutura de vários lados, ok? Daí o cliente consegue ver melhor, ó, ele consegue ver lá por dentro a estrutura como um todo, beleza? Consegue ver a estrutura por aqui, se quiser desenhar as terças, também pode, certo? Desenhou pra cá, desenhou pra cá, puxou pra cá, puxou pra cá. Uma coisa que eu também faço aqui, ó, ao invés de só desligar a minha cara, eu coloco a logo da empresa, tá? Tanto na empresa, ou coloco o logo da empresa do cliente, e é da empresa que eu estou contratado, ou se for empresa diferente, ok? E também depois eu posso fazer o quê? Eu posso vir aqui, ó, e cortar a seção, pra olhar de cima o galpão como um todo. Nesse caso, não tem mezanino, não tem muita coisa, não é essencial cortar, tá? Se tem mezanino, corta por acima do mezanino, pra ele poder ver o mezanino, certo? Mas aí corta em específico aqui, ó, e olha por cima, pra ele entender a estrutura como um todo, beleza? Terminou isso aqui, para a gravação, envia pro cliente. Os clientes gostam muito disso aqui, por quê? Porque eles conseguem ver o galpão como um todo, tá? Isso demonstra profissionalismo, não só que ele consegue ver o galpão como um todo, mas ele vai mostrar pro cliente, pros colegas e tudo mais, pra outros contatos, eles vão perguntar quem é, ou vai ter o seu logo ali do lado, melhor ainda, nem preciso mostrar, tá? Uma outra coisa que você pode fazer também, dependendo do caso, é cortar a sua tela. Atualmente minha tela tá vendo tudo aqui, ó, mas eu posso apertar um alt aqui, ó, e cortar um pedaço da minha tela, que eu consigo focar só no sketch. Então, claro, cortar aqui, depois eu poderia expandir isso aqui, tá? Mas eu tô cortando isso aqui agora, certo? Cortei isso aqui agora, quando eu venho pra cá agora de novo, vai cortar só a tela, não vai ficar aparecendo o menu, tá? Posso, claro, cortar um pouco mais do outro lado também, aqui, ó, tá? E alargar um pouco mais aqui, tá? Mas a questão é, não vai ficar aparecendo o menu, vai ficar aparecendo só a sua estrutura. Talvez não tenha ficado, talvez tenha ficado aparecendo uma bordinha agora, por enquanto, tá? Mas depois você pode medir e colocar certinho só a sua posição, beleza? Então, por enquanto, seria isso. Eu recomendo você fazer isso quando é uma... Não só pra calpão, pode ser pra um prédio, pode ser pra um sobrado, pode ser qualquer coisa assim. Manda pro seu cliente, tá? Fechou o negócio, manda pro seu cliente. É isso mesmo que você quer? É isso aqui que a gente tá conversando? Beleza. E aí você vai ter um cliente bem mais satisfeito também, certo? Então, por enquanto, seria isso. Até a próxima. E aí Obrigado.